Morar de aluguel ainda é uma realidade de muitos seres de panos. O sonho da casa própria faz parte da vida das pessoas, mas ainda existem aquelas pessoas que por opção ou por necessidade moram de aluguel e aí surgem as dúvidas sobre direitos e deveres dos inquilinos e também dos proprietários para a gente falar mais sobre os cuidados que devem ser antes do aluguel de imóvel. Vamos chamar ao vivo então a nossa repórter Sara Medeiros, que já está aqui na tela do BG. Bom dia Sara, são muitos direitos e deveres tanto do proprietário do imóvel como também do inquilino. É importante que as duas partes estejam bem atentas. Bom dia. Bom dia Tamires, é isso mesmo. Principalmente nesse período de pandemia, em que as pessoas têm o seu contrato de aluguel renovado e a gente está vendo que aquele índice que normalmente é utilizado no reajuste do aluguel, que é o IGPM, está bem alto, né? Então assim, vale as pessoas negociarem e a gente vai tirar todas essas dúvidas justamente com um advogado que está aqui conosco, que é o Jefferson Carvalho. Bom dia Jefferson. Eu queria já começar te perguntando se essa relação locatário-locador se configura uma relação de direito do consumidor? Bom dia Sara, bom dia Tamires, bom dia aos telespectadores da Record, TV Atalaia. Na verdade, vai depender. Quando é locador, locatário, proprietário e a pessoa que está locando o imóvel, não é uma relação consumirista. Exatamente porque aquele locador não tem o costume, não vive disso aí. Já quando tem o intermediário, que é a imobiliária, aí sim, aí passa a ter uma relação do consumidor, uma relação consumirista, na verdade, em que o dono do imóvel entrega para uma imobiliária que vai fazer o aluguel. E, evidentemente, que para isso ela é remunerada, havendo, sem dúvida, uma relação consumirista. Assim também como o consumidor, o locador, que vai à imobiliária e faz esse aluguel. Há algumas pessoas que entendem que aí já não é uma relação de consumo, é uma relação civil, mas acho que a maioria, a tese dominante é que também é uma relação consumirista, desde que tenha, como eu digo, a imobiliária na relação. Doutor Jefferson, independente de que haja uma intermediação via imobiliária, essa relação consumidor, locatário e locador, é importante que tenha um contrato. E o que é que as pessoas devem ficar atentas às cláusulas? Então, é uma coisa importante, porque não existe, na verdade, a obrigação de existir um contrato escrito. Pode ser um contrato verbal. Óbvio que um contrato verbal tem toda uma problemática para você fazer a prova do que está acordado entre as partes. Então, o que é que você deve observar? Vai alugar um imóvel, qualquer das partes que seja locador ou locatário, faz um contrato escrito, se não vai fazer pela imobiliária, faz um contrato escrito, coloca todas as cláusulas, que coisa que é importantíssima é o locador e o locatário irem ao imóvel, descreverem como é que está o imóvel, qual é a situação do imóvel, porque é lá que o locatário vai residir e, quando encerrar o seu aluguel, ele tem que devolver. E vai devolver da mesma forma que entregou. Claro que, com o tempo, tem algumas coisas que vão deteriorando no imóvel, mas é normal, você pegou o apartamento pintado, você vai entregar o apartamento pintado. Então, você tem que observar, tem que verificar se realmente está pintado, se está correto, se a pintura foi bem feita, se as portas estão lá, o material está bom, se as maçanetas, enfim, tudo do imóvel. E aí, como você até já começou falando sobre a questão do IGP-M, é o normal de ter. Então, é uma coisa que você tem que observar. Qual vai ser o índice que vocês vão colocar para atualizar o valor do imóvel? O comum é o IGP-M. Hoje, o IGP-M está em um patamar que não tem condição de ser utilizado. O IGP-M, o acumulado, está em torno de 20% a 30%. Então, você aumentar esse percentual no aluguel, ainda mais num momento como esse, de pandemia, em que a dificuldade vem para todo mundo. É um pouquinho complicado. E aí é que o consumidor, o locador e o locatário, inclusive a imobiliária, devem sentar para conversar. Usar o bom senso nesse momento, né? Perfeito. Não tem o que fazer. Eu até, inclusive, conversei ontem com um dono de imobiliária e ele disse, não tem como a gente fazer esse tipo de aumento. É atualizar pelo IGP-M. Semana passada, eu também participei de uma reunião com a empresa de São Paulo, com a Advoca, que eles estão alugando em algumas salas. E é isso, cara. O locatário, o locador, desculpe, dizendo, não tem condição de a gente cobrar atualização pelo IGP-M. Era o que sempre aconteceu, mas tem que ter um bom senso e observar que não tem, hoje, como você colocar um aumento de 20% em um ano. Outra coisa, é nesse momento de pandemia, que muitas pessoas perderam renda, perderam seus empregos, também nesse contrato de aluguel, cabe uma negociação? Perfeito. É, como você falou, é necessário bom senso. As partes precisam ter bom senso. A gente está vendo a dificuldade de todo mundo. São pessoas perdendo emprego, são pessoas sem poder trabalhar, são pessoas caindo do seu nível de vida. Então, isso reflete em todas as áreas, todos os setores. E, evidentemente, também nesse setor de aluguel. E para o bem, inclusive do locador, inclusive da imobiliária, é importante ter aquela pessoa no seu imóvel, desde que possa pagar. Pagar um valor que, hoje, talvez não seja o mesmo de um ano atrás, dois anos atrás. Doutor Jefferson, inclusive, tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional. Eu quero até que o senhor atualize para a gente em que fase está desse projeto de lei, em que, nesse momento de pandemia, caso haja algum tipo de atraso no pagamento do aluguel, por exemplo, esse inquilino não pode ser despejado. Exato. Tem esse projeto de lei que já foi aprovado na Câmara. São três deputados que propuseram esse projeto. Foi aprovado e está no Senado. Aí está, ah, então, se eu não pagar o meu aluguel, eu não posso ser despejado. Não é assim. Tem alguns requisitos. Por exemplo, o teto para imóvel residencial é de R$ 600. Então, para que você esteja incluído, pelo menos por enquanto, você tem que ter um aluguel de, no máximo, R$ 600. E aí você tem que comprovar, tem a necessidade também de comprovar que a pandemia atingiu você. Não é simplesmente dizer, não, não quero pagar, vou dizer que estou em pandemia. Não é assim. As coisas não acontecem dessa forma. Então, você tem que atender ao requisito do teto, assim também como tem que comprovar que não tem condição de fazer o pagamento nesse momento em razão de alguma dificuldade financeira nesse momento. Como eu disse, está lá no Senado, provavelmente vai ser logo analisado, até porque, senão, vai perder o sentido. É verdade. A gente já está entrando agora no mês de junho. Faltam sete meses para o final do ano. Então, tem que adiantar, tem que dar uma prioridade a esse projeto. Doutor Jefferson, qual aquela dica final para a gente deixar aqui, tanto para quem vai alugar, como também para quem tem o seu imóvel para aluguel? Então, eu acho assim, uma coisa que é da vida da gente. A gente tem que dar o passo aonde a perna da gente alcança. Uma coisa, você vai alugar um imóvel, às vezes gostou muito do imóvel, localização, mas você tem aquela condição, você tem a condição de pagar. Porque se não tem, você vai criar um problema para você, um problema para o locador, vai ficar com a dívida, vai ser despejado do seu imóvel. Então, é só problema. E depois de resolver, não, aqui eu posso ficar, aqui eu tenho como ficar, vai ver as cláusulas do contrato, vai discutir. Não assina sem ler, nem o locador, nem o locatário. Tem que prestar atenção, tem que analisar como é que está o imóvel. Aquela questão que ele disse, vai lá, olha, a pintura está bem feita, como é que está a estrutura do imóvel. Então, busca o bom para si. E o bom para si é para o locador e para o locatário. Que aí faz uma relação perfeita entre eles. Muito obrigada. Perfeitas explicações, doutor Jefferson Tamiris. Então, para quem está aí pensando em alugar um imóvel, está nessa busca aí, é importante ficar atento a essas dicas. E também para aquela pessoa que vai alugar também, né? Como o doutor Jefferson bem disse, tem que ser bom para ambas as partes. Tamiris. Obrigada, Sara Medeiros. E a qualquer momento, a Sara volta com outras informações.